Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Carlos, eu sou professor de inglês, todos já me conhecem. Estou substituindo a professora Milena até o final da licença maternidade dela. Tá ok? A gente vai continuar as aulas falando sobre o presente perfeito. Vamos lá, como que é esse tempo, o presente perfeito? Como que ele é formado? Eu vou mostrar uma sentença e com base nessa sentença eu vou explicar como é a formação do presente perfeito. Have you met a famous person? Yes, I have. No, I haven't. Então, começando, o have, você usa para fazer pergunta. É um verbo auxiliar, como se fosse o do, o did, não tem tradução. Você usa o pronome. Esse aqui é a terceira coluna do verbo. Então, em inglês, nós temos três colunas dos verbos. A primeira coluna, que é o infinitivo. A segunda coluna, que é o simple past. E a terceira, que é o past participle. Então, essa terceira coluna, você usa para formar o presente perfeito. Uma sentença no present perfect. A resposta, yes, I have, você já respondeu. No, I haven't. Quer dizer, você conheceu uma pessoa famosa? Sim, conheci. Não, não conheci. Vamos ver aqui como que é usado com os sujeitos. O have, você usa para I, you, we, they e o past participle. One. A primeira coluna é win, a segunda coluna é won e a terceira é won. Então, have you won? Você ganhou. Quando você tem o pronome, o pronome, o sujeito, he, she, it, que é o pronome, é o pronome pessoal, você usa o has. Has he won? Ele ganhou. Resposta. Yes, he has. No, he hasn't. Se eu for afirmativa, usando o outro, have you won? Yes, I have. No, I haven't. Agora, o que vocês têm que fazer? Tem esse primeiro exercício. Write questions and affirmative or negative short answers using the present perfect and the prompts. Esse prompts é isso aqui, essas palavras aqui. Com base nessas palavras é que vocês vão fazer as perguntas e se for um tiquezinho assim, é afirmativa. Você responde com afirmativa. Se eu for um x, ela é negativa. Aí tem o primeiro exemplo. Have you heard this song before? Você ouviu essa música antes? Então, xzinho, no, I haven't. Como é que você formou? Você usou have, que é o verbo auxiliar, o pronome, you, né? E o hear, a primeira coluna. Heard, heard. A segunda e a terceira são iguais. Você vai fazer a mesma coisa para o exercício 1, 2, 3, 4 and 5. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Primeira coisa. Vocês sabem que vocês têm que usar o have para fazer pergunta. Depois vem o pronome, né? They, o personal pronome, o pronome pessoal. Be. Be é ser ou estar. Então, be. A segunda coluna é was, were. E a terceira coluna, que eu participo do passado, é o been. Então, have they been on a TV show? Então, xzinho, no, they haven't. E aí vocês seguem esse raciocínio, esse exemplo, e vão fazer os próximos exercícios. Continuando, vocês têm dois advérbios, são o ever e o never, que são muito usados no presente perfeito. São usados muito, frequentemente, com o presente perfeito. Então, o ever, vocês usam para interrogative sentences. E o never, vocês usam para affirmative sentences with negative meaning. Então, sentenças afirmativas com significado negativo. Então, uma pergunta aqui. Have you ever been on TV? Quer dizer, você já esteve na TV? No sentido de, desde que você nasceu até hoje, pelo menos uma vez você esteve na TV, a resposta. I've never been so scared. Não é a resposta. É uma outra afirmativa usando o never. Eu nunca estive tão assustado. Nós, frequentemente, usando o ever e o never, com o presente perfeito. Nós usamos o ever em perguntas para perguntar sobre experiências da vida. Então, nós usamos o never nas sentenças afirmativas com um sentido negativo. Never é a palavra, a única palavra negativa que nós precisamos. Então, vocês têm que tomar cuidado para não negar duas vezes numa frase. Então, o never já nega. O haven't não pode ter. Então, I have never been to India. Corrigindo. O haven't não pode estar, porque você está negando. Então, tem que ser I have never been to India. Eu nunca estive na Índia. Tem o exercício 2. Complete the questions with you ever and the present perfect form of the verbs in parentheses. Então, completem as perguntas com you, ever e a forma do presente perfeito do verbo no parênteses. Então, vocês têm uma tabela no livro dos verbos irregulares. São os verbos que não terminam em ed. É só vocês olharem nessa lista que vocês vão aprendendo essas três colunas do verbo. A primeira aqui. A primeira coluna é se. A segunda é só. E a terceira é sim. Como que ela foi formada? Have you ever seen a horror movie? Você já viu um filme de terror? Ou então, se pelo menos uma vez você já viu um filme de terror, Por favor, essa é a ideia. Aí vocês vão formar essa aqui também. Qual é a terceira coluna do make? Então, a primeira é make. A segunda é made. E a terceira coluna é made. Ela repete. A segunda e a terceira coluna se repetem. Vamos formar a frase. Have you ever made a cake? Você já fez um bolo na sua vida? Esse é o sentido. Aí a resposta, vocês vão escrever a resposta aqui embaixo. Depois que vocês formarem todas as perguntas, Vocês vão responder aqui. Verdadeiro. Respostas verdadeiro em relação a vocês. Para essas perguntas. Então, have you ever made a cake? Se você já fez, yes I have. Se nunca fez, no I haven't. Depois, vocês vão escrever, Say what you've done, And what you've never done. Então, falem o que vocês fizeram e o que vocês nunca fizeram. Baseado nessas sentenças. Tem um exemplo aqui. I've never seen a horror movie. Eu nunca vi um filme de terror. E aí vocês continuam aqui. Eu já fiz um bolo. I have made a cake. Ou então, eu nunca fiz um bolo. I have never made a cake. Continuando, vocês vão dar uma olhada aqui na page 40. Continuando na página 40. Unity 3. E vocês vão ver aqui a diferença. Differences between simple past and present perfect. Simple past situations in the past with a definite time. O tempo de quando aconteceu a ação é importante aqui. I went to France in 2019. Eu fui para a França em 2019. Então, o tempo é importante no passado. O foco está na quando você fez uma ação. Present perfect situation in the past with indefinite time. Então, situações no passado com tempo indefinido. O tempo de quando aconteceu a ação não é importante. Ou não é dado. Ação mais importante do que o tempo. We have met the president in the meeting. Então, nós conhecemos ou encontramos o presidente na reunião. Não importa quando você conheceu ele. Não importa que você encontrou o presidente, conheceu o presidente. Aqui, vocês vão ter... Tem um exemplo aqui. Daniel has visited Las Vegas with his aunt and uncle. Então, Daniel visitou Las Vegas com sua tia e o seu tio. They saw some amazing shows there. Eles viram alguns shows maravilhosos lá. Vocês vão escolher... Choose the correct alternative. We use the to talk about life events without saying when they happened. Quando que vocês usam? É o simple past ou o present purpose? Qual deles que você vai usar para explicar isso aqui? We use the simple past, present purpose to give more information about a life event, such as time or place. Tem uma baseada na frase em cima. Vocês já vão conseguir a resposta. O Daniel visitou Las Vegas usando o presente perfeito, com o tio e a tia. Agora ele passou... Já está no passado. Ele está dando detalhes, tá? Aí vocês conseguem responder isso aqui. Só circula. Ok? Exercício número 4. Complete dialogue with the simple past or present purpose. Então, vocês vão completar esse diálogo usando o passado ou o presente perfeito, dependendo dessas dicas aqui, desses prompts. Primeiro exemplo. Have you ever danced in public? É um verbo regular, termina em D. A segunda e a terceira coluna são iguais. Então, é dance, danced, danced. Have you ever danced in public? Você já dançou em público? A resposta. Tem as dicas de como você deve responder. E embaixo está o exemplo. No, but I made a dance video yesterday. Então, você tem que saber aqui que ele está usando o passado. Yesterday é um tempo definido. Agora, aqui você vai seguir o mesmo exemplo. Se você tem um tempo definido, você vai usar o passado com o did. Se você não tem um tempo definido, você vai usar o have, ou has, dependendo da pessoa, para fazer a pergunta com o presente perfeito. E vão seguindo, vão dar o exemplo às respostas. Resumindo o uso da estrutura do presente perfeito. Use o uso do presente perfeito. To describe past situations with the indefinite time. Example. She has visited Canada many times. Você usa o presente perfeito para descrever uma situação no passado com o tempo indefinido. Nós sabemos quando ela visitou. Não sabemos quando ela visitou o Rio de Janeiro, exatamente. Ela visitou o Canadá muitas vezes. Desculpa aqui, pessoal. É um erro de digitação. Mas aqui, então, nós não sabemos quando ela visitou o Canadá, exatamente. Vamos para o próximo. To describe past experiences. Para descrever experiências passadas. A experiência de ter comido um sushi. We have eaten sushi. Nós comemos sushi. Nesse caso, nós estamos descrevendo uma experiência passada de ter comido sushi. To describe situations that started in the past and continue now. Então, descrever situações que começaram no passado e continuam agora. Significa que eles moram aqui desde 2013. Ou seja, começou no passado, mas ainda eles estão morando aqui. Está claro para vocês? Qualquer dúvida na nossa correção na aula dos exercícios, vocês podem perguntar que a gente vai esclarecendo. Então, assistam ao vídeo abaixo para que se aprofundem, para se aprofundarem no uso e na construção do present purpose. Isso ajudará vocês a entender melhor esse tempo verbal em inglês e a praticarem mais. Eu assisti muito bom. Assistam várias vezes. Quanto mais, melhor. Vai ajudar muito vocês. Agora vocês, please, turn the page. Go to page 41. Vão para a página, por favor. Página 41. Tem exercício de listening. Então, é o step 1. Listen to some people talking about past events. Ouçam algumas pessoas conversando sobre eventos passados. Para cada conversa, decidam se nós sabemos exatamente quando o evento aconteceu ou não. Então, se você souber se ele aconteceu, quando ele aconteceu, você falou com um tiquezinho. Se você não sabe falar com um x. Aí depois vocês vão ouvir novamente. Listen again and choose the correct alternatives. Vocês vão ouvir novamente e escolher a alternativa correta. Mia has or hasn't stayed in a hotel before. Baseado no listening, no áudio novamente, vocês vão escolher o has or hasn't. Na page 41, continuando, tem mais um exercício de listening. Listen to two people discussing their experiences. Ouçam duas pessoas conversando sobre suas experiências. Complete the questions and answers. Completam as perguntas e as respostas. Então, baseado no listening, vocês vão responder. O primeiro já está feito. Have you ever met a famous person? Yes, I have. I've met Justin Bieber. Really? Aí, baseado no listening, vocês vão completar. Esse step 3 é per word que vocês não precisam fazer. Mas vocês podem praticar. Primeiro, vocês têm que saber qual é a terceira coluna de todos esses verbos. Então, ride, road, rhythm. Run, rain, run. Go, went, gone. Wind, won, won. Fim, swam, swam. Sing, sang, sang. Ride, road, rhythm. Eat, ate, it. Si, saw, sing. Vocês vão usar a terceira coluna que eu mencionei e vão montar essas frases. Vocês podem escrever. Vai ajudar vocês a memorizarem. Tem um exemplo aqui que vocês podem até praticarem em casa, sozinho, escrever. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Yes, I have. Sim, andei. Where did you do that? Onde você fez isso? I went to a farm. Eu fui para uma fazenda. Um sítio. A small farm. Aí vocês vão completando aqui. Mas o mais importante para vocês é que vocês saibam formar as frases como eu expliquei aqui. Como vocês formam o presente perfeito. Agora tem o exercício de leitura. E write incompetence. Read and write incompetence. Então, é leitura e competências escritas. São vários textos. Aqui três, na verdade. Textos pequenos aqui que vocês têm que ler. Responder essa pergunta aqui. What have they done? O que eles fizeram? Então, Sailor, que é um marinheiro, Ahmed e Yannick, have never met. Nunca se encontraram. But they all have something in common. Mas eles têm alguma coisa em comum. Each of them has broken an official Guinness World Record. Então, cada um deles quebraram o Guinness Mundial, o World Record, o recorde mundial do Guinness. Read the article and find out. Vocês vão ler o artículo e vão responder essa pergunta. Vocês têm que pesquisar, tentar entender. Eu vou tentar aqui, eu vou ajudar vocês. Vou traduzindo para facilitar o entendimento de vocês. Então, seria o cachorro mais rápido do mundo fazendo exercício com bola. Então, o nome, eu falei Sailor aqui, mas é o nome do cachorro, tá? Não é marinheiro, porque pode ser, depende do contexto. Aqui é o nome do cachorro. American, é americano, é a nationality. Sailor, the poodle, is no stranger to the Guinness World Record. Não é estranho para o Guinness, o recorde do Guinness, do mundo. In 2015, ele se tornou o cachorro mais rápido em subir 20 degraus só com as pernas das traseiras. Mas agora, ele quebrou um outro recorde e se tornou o cachorro mais rápido em dar 10 metros usando um exercício de fazer exercício com bola. Sailor won this impressive record with a time of 32, 22 seconds. Então, o Sailor ganhou o recorde, foi impressionante, ele bateu o recorde com uma marca de 33,22 seconds. Então, 33 minutos e 22 segundos. Aí, continua, vocês vão lendo, vão entendendo. O mais importante é que vocês façam essa resposta. O que eles fizeram? Vocês têm que ir olhando aqui. O que foi mais importante? Então, eu vou dar o exemplo aqui do Sailor. Então, vocês podem escrever. Sailor has broken another record. Então, Sailor... Deixa eu ver aqui. Became the world's fastest dog to climb. Vocês vão ter que mencionar essas frases respondendo essa pergunta. No artigo 2, tá? E no artigo 3, do artigo 2 e 3. Na page 4, 2, unit 3. Continua ainda o read and write competences. Read and listen to the article. Então, vocês vão ler e ouvir aquele diálogo. Choose the correct answer. Vocês vão escolher a resposta correta. Baseado no que vocês estão ouvindo e naquele artigo. The first book of Guinness World Records was produced in... Ó, tá aqui. Tá? Vocês vão circular baseado no que vocês estão lendo e estão ouvindo. No número 2, answer the question. What has Sailor, the dog, done? Então, o que que o Sailor, o cachorro, fez? Ó, he's walked 10 meters on an exercise ball in 32.22 seconds. Esse he's walked. Esse he is é a mesma coisa que he has, é o contracted form. Então, ele junta, só que ele tem a ver, não tem nada a ver com esse. É o has. Então, he has walked. E esse aqui é a terceira coluna do verbo. Aí vocês vão responder essas perguntas. Baseado no texto, no artigo. Tá? Aqui tem algumas dicas de reading strategy. Que é estratégia de leitura. Então, o texto frequentemente começa com uma introdução. This will provide you with the general talk of the text. Isso vai fornecer a você uma ideia geral do texto. Aqui tem uma parte de cultura. Culture focus. Falando como que surgiu o Guinness. The idea for a book of records came from Sir Hill Beaver, who worked for the company that makes Guinness beer. So, the book is called Guinness World Records. Então, o livro é chamado esse nome aqui. Guinness World Records. Que é um recorde do mundo em qualquer atividade. Eles colocam no Guinness Book. Tem mais um exercício. Agora vocês vão para a página 43. Complete the gaps with simple past or present purpose. Então, vocês vão completar. Vocês vão ter que verificar se vocês têm que usar o presente perfeito ou o passado. Vocês já sabem que o presente perfeito não interessa quando que aconteceu. Não tem nada mencionando o passado. A data que aconteceu. E o passado, você tem uma data definida. E vocês vão ter que usar a segunda coluna. Então, vamos ver aqui. Então, olha, em 2010 já definiu. Se definiu, você já tem que usar a segunda coluna. Become, became. Aí vocês vão analisando e vão fazendo o exercício. Ok? Tem a page 43. Tem o Reading and Writing Competence. Então, vocês têm que ler e tem a parte de escrita. Use a informação sobre um fato da vida para completar o texto sobre a recordista, que é essa moça aqui, Laura Drekker. Então, você tem as informações aqui e você vai completar o diálogo. Então, essa holandesa de 16 anos, a Laura Drekker, uma garota, ela quebrou recentemente o recorde mundial. Então, ela tornou-se o que? Vocês vão olhar aqui e vão completar. Ela se tornou o que? The youngest person to stay around the world. Aí vocês vão analisar e vão completar. Writing strategy. Estratégia de escrita. É uma dica para vocês quando vocês forem escrever algum texto. Para usar o presente perfeito e o passado. Então, pensem cuidadosamente sobre os tempos, nos seus textos, nas suas composições. Nós usamos o presente perfeito para apresentar experiências de vida. Muitas pessoas escalaram o Monte Everest. Nós usamos o passado simples para dar mais informações sobre a experiência. Quando, onde, onde. Então, nós usamos o passado simples para dar mais informações sobre a experiência. Quando, onde, o que, aconteceu os detalhes. Jordan's journey to Mount Everest began in April 2010. Então, começou usando o presente perfeito. Vai começar a dar os detalhes do evento. Você já usa a frase no passado. Tá, pessoal? Eu acredito, assim, que com base nesse vídeo, já dá para vocês fazerem os exercícios. Tá, repetindo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar um zap, perguntar. Não tem problema, eu respondo, tá? Ok? Eu prefiro, assim, que vocês mandem, na parte da manhã ou da tarde, que eu vou respondendo, tá? E talvez eu mande a resposta à noite. Mas fiquem tranquilos, nada vai ficar sem resposta, tá? Obrigado, thank you very much.